Bibi Ferreira Ela mais que interpretava Se transformava Hoje eu sou onda solta e tão forte Quanto eles me imaginam fraca Quando eles virem invertida a correnteza Quero ver se eles resistem à surpresa E quero saber como que eles reagem à ressaca Uma das primeiras mulheres a dirigir teatro no Brasil Aquela que arrebatava público e crítica A paixão mais linda que eu vivi Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Tão grande que não cabem definições O MIS tem a honra de salvaguardar a memória de Bibi Ferreira Eu dançaria assim toda esta noite Mas depois de lá No centenário de nascimento da diva absoluta Elevamos a voz Bravo, bravíssimo Desperdou em mim A ânsia de viver Não sei porquê O tiro deu no alvo